Cheguei! Olha só! Cheguei na escola! Oi, pessoal! Hoje estamos aqui para dar início a mais uma aula. E a aula de quê? De que? De geografia. Assunto? Escola. Vamos lá? Chegamos, então, a mais uma escola. Essa escola que a gente vê na imagem é a Escola Municipal Barão do Rio Branco. Esse nome foi de uma pessoa muito importante para a nossa história, que a gente ainda não aprendeu. Bom, agora, então, a gente vai ver aqui sobre diferentes escolas, pessoal. As escolas não são iguais. Muitas podem ter métodos de ensino diferentes. Outras têm uma filosofia diferente, de formas de pensar diferentes, formas de ensinar diferentes. Sim, não estou falando somente da estrutura de uma escola. Ah, algumas escolas têm parque, outras não. Algumas escolas têm biblioteca, outras não. Então, isso a gente está falando de estrutura, tá? Então, além da estrutura ser diferente, também tem escolas com metodologias diferentes. Sim! Todos os dias no mundo, muitas crianças vão estudar em diferentes escolas. Sem contar que são pessoas diferentes, são lugares diferentes. Então, tem muitas coisas que podem fazer com que as escolas sejam diferentes. A localização, né? Aqui no Paraná, as escolas têm um padrão, mas, de repente, se você for lá para o Nordeste, lá para a Bahia, elas têm uma outra forma de organizar, certo? Até porque lá o clima é diferente. Então, existem muitas maneiras aí de se fazer uma escola, tá bom? Então, tem escolas localizadas na cidade e outras escolas no campo. Aí, a gente consegue perceber a grande diferença das escolas, da estrutura de uma escola, tá? Então, a gente tem essa imagem que a gente deu início. A escola municipal para o Nordeste. Diz o nome que ela é municipal, então, a nova escola particular. O município oferece algumas vagas para algumas crianças, tem que comprar uma bachareja, um monte de coisa. E a escola do município, elas atendem diariamente as crianças de até o 9º ano, tá? E, não, as municipais é até o 5º ano, tá? Terminou o 5º ano, vai para o 6º ano, você vai para uma escola estadual. Isso é o que acontece aqui para a gente, tá bom? Tá bom? Então, municipal é uma escola, essa daqui é na cidade de Coruá, lá no Mato Grosso do Sul, tá bom? Todo, o que é um município? É uma cidade. Então, a cidade é que oferece a educação e o estudo nessa escola. Ela é que paga os funcionários, paga os professores e proporciona com que essas crianças que não tiveram a oportunidade de poder pagar por uma escola, né? De eles poderem estudar. A prefeitura, então, faz com que essas crianças possam estudar. Essa daqui é uma escola indígena. Indígena porque ela ensina quem? Os povos indígenas, que são os índios. Então, ela está localizada no campo do município de Corumbá, no mesmo lugar. É o mesmo município, Corumbá aqui, aqui também é Corumbá. Mas aqui é onde está a região central, onde tem a cidade, asfalto, lojas, mercado, comércio. E aqui é onde está o campo, onde tem as aldeias de índios, onde tem as fazendas, criação de animaizinhos, o cultivo das plantas que a gente come, as hortaliças, os vegetais que a gente come, né? Então, o campo é um lugar onde existem as fazendas, as aldeias. E aqui é uma escola indígena. Percebam que eles têm aqui as salas de aula, tá? Corumbá, no Mato Grosso do Sul, geralmente é um lugar bem quente. Então, eles aproveitam bastante a sombra das árvores para se refrestar. Ficar dentro, imagina essa sala de aula aqui batendo o sol desse jeito. Se não te dá um ar-condicionado, um ventilador bom, aqui deve estar virado num forno, né? Então, aqui com certeza uma sombrinha, bate um ventinho mais fresco. Então, aqui é mais gostoso e eles vão conseguir produzir mais e aprender melhor. Ninguém consegue aprender com calor ou com muito frio, tá bom? Todo mundo precisa de condições para estar desenvolvendo o raciocínio, para a gente conseguir se concentrar. Existem escolas que funcionam em dois períodos. Do dia, pela manhã e de tarde. Em algumas, o uso do uniforme não é obrigatório. Aqui, as crianças, os índiozinhos, estão todos de uniforme. Olha, a roupa deles é igual, não é? Então, a gente consegue perceber que eles estão uniformizados. Tem algumas escolas que não obrigam os alunos a usar o uniforme, tá bom? E em qual período? Pessoal, aqui está escrito que existe escola no período da manhã e no período da tarde. Mas, quando é uma escola que tem um ensino médio, no ensino médio também existe uma escola que funciona no período da noite. Então, são três períodos pela manhã, de tarde e de noite, tá bom? Em qual período do dia você estuda? Você usa uniforme? Então, o horário normal das nossas aulas aqui na escola é no período da manhã ou da tarde? Depois do almoço, de tarde. E aqui, todos usam uniforme? Ó, até as professoras usam o seu janequim, né? Onde a gente consegue aqui colocar algumas coisinhas, que ajuda bastante, né? E vocês também. O uniforme ajuda a identificá-los. E, nossa, passou um avião aqui agora, escutaram aí? Então, assim, o uniforme é, além de tudo, para a segurança de vocês, tá? É lógico que vai ajudar a economizar na roupa, de passeio. Não vamos ficar fazendo desfile de moda, mostrando quem é mais que quem, porque somos todos iguais. Não é a roupa que a gente usa, que define. E, então, assim, aqui dentro da escola, por sermos todos iguais, estamos todos de uniforme, tá bom? E é a segurança, principalmente, pela segurança de vocês. Se acontece alguma coisa, um aluno maior que, geralmente, vai embora sozinho, não sei. Se ele estiver uniformizado devidamente, ao encontrarem ele na rua, ou perceberem o sumiço dele, vão saber que é um menino, uma pessoa, um menino ou uma menina, tudo faz, que está uniformizado. Então, ele vai, vai ser mais uma forma de ajudar quem precisa procurar por ele, tá? Então, assim, aqui, outras escolas funcionam como um internato, onde os alunos estudam e moram na própria escola. É muito difícil, hoje em dia, a gente encontrar essas escolas como um internato, onde você vai para a casa dos seus pais só no final de semana, ou até mesmo a mais a 15 dias, ou uma vez por mês. Hoje em dia, não é tão comum, mas antigamente existiam mais escolas dessa maneira. Agora, somos de um lugar muito frio, durante o inverno, moramos na escola. Vejam só, nos lugares de muito frio, eles vivem dentro da escola. Provavelmente, porque se eles saírem da escola, onde tem um ambiente mais aquecido, é tão frio, mas tão frio, que eles correm até o risco de, sei lá, de se congelarem no meio do caminho até chegar em casa, não é? As estradas devem ficar cobertas de neve, o asfalto não deve nem existir, de tanta neve que tem. Então, eles ficam protegidos dentro da escola. Pensem que frio é esse, tanto frio que eles acabam morando dentro da escola. Então, tá explicando aqui, ó. Meninos do povo Nenete, no norte da Federação Russa, nesse lugar, as crianças vão para o internato a partir dos sete anos de idade. Pensou? Vocês, longe da mamãe e do papai, tendo que ficar internado numa escola. É, não é fácil não, pessoal. Mas, eles se adaptam a isso, porque são questões da região, né? Se não for assim, eles não conseguem estudar, o que vai acontecer? Então, por isso que, se a criança não for para essa escola que vai ficar internada lá, sabe lá quanto tempo sem ver a família? De repente, eles vão ter que ficar estudando em casa, igual a gente está fazendo agora, né? Todo mundo estudando em casa, mas por conta do pai e da mãe, simplesmente assim. Se quiser aprender alguma coisa, se a mãe e o pai me ensinar, vai ficar sem aprender. Porque, se você quiser ir para a escola, vai ser no sistema de internamento. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente vem com mais novidades, com mais coisas sobre diferentes escolas, ok? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.